O que é esse negócio de competitividade aí? Olha esse negócio de competitividade, vocês ouviram. Eu tô botando bastidores mais uma vez. Tá vendo? Vocês pegaram ele no fundinho. Alano dizendo que ele é fominha, que ele não vai largar o outro de telé. Ele disse que ele ia botar na gente, mas a competitividade dele não deixou. E o Dati passou longe aqui. Pessoal, bem-vindos para o nosso quarto Pod Nerd. Eu convido a gente falar uma coisa, mas eu agora vou deixar nos bastidores. Não vou deixar nos bastidores, sou eu que edito esse negócio. Vocês não estão entendendo. Olha que horror que ditadura. Gente, assim, para quem perdeu os primeiros episódios do Pod Nerd, a gente está com a mesma roupa ainda, né? Porque, assim, a gente grava quatro de uma vez só, sabe? Então, por isso que a gente está com a mesma roupa há quatro semanas seguidas. Eu quero mostrar aqui essa injustiça de placar, porque esse negócio de um telé com um bio aqui não está me convencendo. O game está com zero. Eu ainda não recebi o meu placar eletrônico da Maletícia. Já faz uma semana. Mas até agora esse placar não chegou. Mas o que me satisfaz, o que me deixa tranquilo é ver que a automação segue na lanterna com dois pontos, porque nós temos mais um W.O. aqui. Defenda-se, Humberto. Humberto. Humberto, é contigo. Ele está tão envergonhado que ele não quer nem falar. Gente, alguma coisa que vocês querem relembrar aí das últimas semanas? É, eu acho que tem lágrimas aqui em cima da mesa, né? Do lado do Humberto, do Alan. E agora a gente vai... Gente, isso aqui é uma choradeira. Vocês não sabem o que é isso aqui no intervalo. Nossa, mas é mentira esse trem, viu? Qualquer dia eu vou botar... Eu vou fazer um especial pó de neve. Os bastidores, behind the scenes. A making of do pó de neve. Que assim, gente, é uma pessoa... É esquizofrênica, né? Porque ele vota nele, depois ele se arrepende. Se arrepende. Ele está muito competitivo. Mas é a hora que o jogo começa de novo, ele quer votar em telé. Eu vou até deixar você conversar hoje. Porque agora vem mais um clichê aqui pra gente. Então, Alan, é contigo. Todas as tecnologias. Já sabemos. Alan, hoje eu vou falar... Hoje a gente vai falar, na verdade, eu vou falar pra vocês aqui... Ele nem deixa a gente falar. Sobre uma rede de internet banda larga. Não é novidade, né? Já temos. Mas essa via satélite. Pra quê? Pra falar com o Marte. Voltamos ao primeiro pó de nerd. E essa rede de internet banda larga via satélite, Ela, né? O primeiro objetivo dela é fornecer a internet banda larga. Mas dessa vez, pra todo o globo terrestre. Qualquer lugar que você tiver, você vai conseguir ter um acesso banda larga. É, né? Utilizando... Caiu o cenário aqui. Não, porque assim, gente. Eu tenho toque. Tem um elástico aqui do microfone do Felipe fora do lugar. Deixa eu colocar. Ah, tá. Pronto. Nossa, não deu nem pra ver a diferença. Então, como eu tava falando, né? A gente vai ter cobertura de internet banda larga. Em Marte. Qual que é? Talvez junto. Então, talvez, daqui a alguns anos, a gente põe uma rede dessa lá em Marte também. Mas, por enquanto, tá aqui na Terra. E se encontra um buraco negro no meio do caminho? E nesse quantos anos a gente vai estar aqui ou não? Tem como, sim. Porque tem buracos negros no universo e eles subam as ondas eletromagnéticas. Ele fica no centro da galáxia. Eu aprendi isso numa peça de teatro. Curioso incidente do cachorro. Eu acho que faltou algumas coisas nessa peça de teatro aí. Não vai passar. Não vai passar, não. Porque a gente passou quarta-feira agora. Quarta-feira vocês assistiram o curioso incidente do cachorro meia-noite. E a gente falou das ondas eletromagnéticas nos buracos negros. Vai falar que isso é arte ou que isso é telecomunicação? Suga até a luz. Suga até a luz. Então, você vai falar que isso é telecomunicação ou que isso é arte? O buraco negro? Eu tô falando do curioso incidente. É arte. Então, só mais umas informações sobre essa rede aqui que eu acho muito interessante. É uma rede de satélite que vai funcionar em baixa órbita. Algumas dados técnicas... Não bate, avião. Apenas 500 quilômetros de distância da crosta terrestre. Mais ou menos 500 quilômetros. E isso aí vai proporcionar cobertura de internet moderada, como eu já disse, em todo o globo terrestre. E é uma tecnologia que tá sendo desenvolvida lá pela empresa do Elon Musk. A Starship, se eu não me engano. Elon Musk. Não fala em Elon Musk, gente. E o meu coração gêmeo dele. Aí isso é golpe baixo. Essa rede de satélite é um projeto dele que chama Starlink. Depois, quem quiser dar uma pesquisada é melhor. Mas só pra resumir aqui, a intenção dele é que ele vai cobrir a Terra inteira com internet banda larga através dessa rede de satélite. E os satélites vão se comunicar entre si utilizando o raio laser. Não. E o raio laser, quando ele estiver lá na órbita do satélite a 500 quilômetros da crosta terrestre, ele vai ter uma velocidade de propagação próxima da luz, ou quase igual à da luz. Eu vou abandonar o programa. Isso aí vai proporcionar comunicações de altíssima velocidade, latência bem menor do que a gente tem hoje na rede FIBA. E nem o que ela tem. E vai ser mais uma revolução. E essa rede de satélite também, Felipe? Mais uma. Quando foi a primeira? Vai ajudar. Essa rede de satélite vai ajudar você a poder ser monitorado em qualquer lugar que você estiver. Gente, assim, a grande revolução foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Isso é comunicação, não é telecomunicações. Mas eu quero dizer que eu estou abandonando o programa, porque trazer Elon Musk pra pauta é golpe baixo. E aí eu venho no meu momento hétero. E quem não sabe, Taíro ama carros, ama luta livre. Que isso, Taíro? Ferramentas do Fórmula 1. Pois é. Gente, eu não sei se vocês sabem. Eu vou botar um Taíro por saber dessas relações. Pois é. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já experimentaram essa sensação. Mas são poucas sensações que se comparam a dirigir um Tesla. Eu dirigi um Tesla e assim... Eu dirigi um Tesla pessoalmente. Oi? Nunca vi um Tesla. Nossa. Eu dirigi um Tesla e vou... Não dirigi, né? Porque o carro se dirige sozinho. Lá nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo estágio lá. Aquela vez. O meu amigo, ele tem um Tesla. Howard. Howard, um abraço. Howard, eu estou dando um abraço. Monsieur. E ele tem um Tesla. E assim, gente, bizarro mesmo. Porque a gente lá, chovendo, saindo do restaurante, da janta, ele simplesmente liga para o carro e o carro vem buscar a gente na porta. Taíro pede um PF e para um Tesla na porta da casa dele. Tesla, gente. Então assim... Ele não precisa que você dirija, mas quando você dirige aquele negócio, gente, é sensacional. Ele não tem barulho. Você bota o barulho para saber que o carro está funcionando. Assim, enfim. Isso é golpe baixo. O Elon Musk aqui na pauta é golpe baixo. Isso não é DS, galera. Isso não é DS. Mas também não é telérico. Aí, Humberto, sobrou para você, porque eu acho que está mais para você essa aí, Humberto. Solta ele, então, para você não ficar muito querendo votar aqui no meu tema. O Jeff Bezos da Amazon também está fazendo uma rede dessa. E vai funcionar. E agora a do Lu, hein? Não, eu sou hashtag Team MercadoLivre. Muito mais MercadoLivre do que a Amazon. É, estou falando aí. Você foi bom para o Musk e agora ele quer fazer a mesma coisa. Inclusive, eles estão brigando em vários outros assuntos aí. Quem vai levar a próxima emissão para o Lu. Principalmente quem é o mais rico, né? Essa é uma briga que eu... Olha, quem participou de Big Bang Theory? É o Elon Musk ou o Jeff Bezos? Elon Musk. Então, acabou. Roubando as teorias do Sheldon. Acabou a discussão. Acabou... Não. O Tony Stark. Foi o Steve Hawking. Não, ele roubou lá como que traz o foguete de volta para a Terra. Ah, não. Isso aí, desculpa. Não! Viramos aí o debate de séries. E o Sheldon. Isso aí é o Sheldon. Para, para. Vamos ver aqui. O Elon Musk, ele aparece em The Big Bang Theory no episódio de Ação de Graças, quando o Howard não quer ir fazer trabalho voluntário no abrigo. E aí ele encontra o Elon Musk lavando pratos. E aí ele tem uma ejaculação com jato de água. Isso não é mais automação. Eu entendo que é... Quando você fala de Elon Musk e Tesla. Pessoal, mas só aí, ó. Eu posso botar isso no ar, Alexandre? Eu vou ser mandado embora. Pode. Depois vocês pesquisem mais aí sobre o Starlink, que é bem interessante. De verdade, né? Ok, ok. Starlink. Fica a dica aí de Teleco. Eu vou passar agora para a Bi, porque eu quero fechar com chave de ouro com o DF. Ixi, vamos lá, gente. Eu trago um negócio que já é ouro por si só, porque eu vou falar de Nobel. Vou trazer então para vocês... Mas tem Nobel de tudo. Nobel de... É, meu amigo. Mas tem Nobel de software, não. Tem? Tem Nobel de telecom? Não tem Nobel de telecom? Tem de bio? Tem. Não tem. Tem, porque essa tecnologia feita aqui, ela teve tecnologia de biomédica para conseguir acontecer. Que foi o Nobel de 2020. Todo mundo é difícil que eu vou ter como... Ganhou o Nobel de química. Então, mas prestem atenção num detalhe que... Fazer tempero. Esse... Esse Nobel foi então, do ano passado, foi a primeira vez na história que duas mulheres ganharam o Nobel de química juntas, né? E aí ele trouxe uma tecnologia que é o Crispy Cas9. É uma tecnologia que é utilizada para você editar a DNA. E a engenharia genética que está ali envolvida, ela toma base nas tecnologias médicas. Porque para você conseguir editar a DNA, você tem que conseguir manter as enzimas, temperatura, uma série de conceitos biológicos. Gataca, experiência genética. Gente, quem não assistiu, Gataca, assista. Que filme é esse? Que dica? É meu top 2 de filmes favoritos. Gataca, experiência genética. Ó. É recente? Não, é de 1999, ó. Que isso? Nossa, naquela época o sol já estava... Fantástico. Muito bom. E vai discutir a questão da ética da manipulação, porque a sociedade vai ter castas diferentes dos que são geneticamente programados e os que nascem por acidente da natureza. É, traz esse conflito ético mesmo, né? Só que aí, essa tecnologia que eles fizeram é uma que eles copiaram, as moças que copiaram, a Jennifer e a Manoeli, elas copiaram o que as bactérias fazem quando os vírus entram dentro delas. Então as bactérias, elas pegam uma porção do DNA do vírus para aprender como se defender dele numa próxima. Inclusive, essa é uma tecnologia que tem ajudado a fazer com que as vacinas cheguem até a gente. Então, pessoal, técnicos que estão escutando, engenheiros, que trabalham na área da saúde, se não fossem as tecnologias médicas, não seria possível a gente pegar um algodão ou uma pinça para fazer edição de DNA. Precisamos usar tecnologias e ferramentas da área médica para conseguir fazer com que isso aconteça e fazer a história dos mulheres ganhando Nobel de Química com uma tecnologia que impacta a minha, a sua, a vida de todo mundo aqui. Beijos. Gente, na hora que isso veio para a pauta, eu caguei para a Nobel em Tecnologias Bermudas. Eu só deixei isso entrar para a pauta porque são duas mulheres. Isso. Entendeu? Então. Vamos quebrar esse sistema patriarcal. Isso. Faça ciência como uma mulher. É verdade. Vamos lá. Eu falei do meu top 2, ninguém perguntou qual é o meu top 1, mas eu vou falar mesmo assim é La La Land. Ah, sério? Eu comprei isso. Eu não vi até hoje. La La Land é uma obra de arte. Não é pelo roteiro da perfeição. Ele é uma obra de arte concebida. É o conjunto da obra. Dica. Teve um abrigo no Oscar, quem que levou, quem que me levou lá. O Oscar foi aquele. Como La La Land perdeu para a forma da água. Você ganhou não. Você não ganhou. Gente, assistam. Oscar, La La Land, que vocês vão ver o que aconteceu. Foi tipo uma coroa da Miss Colômbia. Exatamente. Dá uma olhada. Mas a forma da água é bom também. Olha a minha parte viado voltando aqui, falando de Miss Universo. Não posso opinar sobre isso, porque eu não sei nada. Disso o quê? Você ouviu o Oscar, La La Land. Teve uma briga de César, uma briga de Oscar aqui. Gente, depois... De Oscar, né? Depois do programa de bastidores, eu vou contar o que eu falei para o Alexandre quando a gente escalou Humberto, Felipe e Alan para o Podner. Nossa, estou com medo. Vamos lá. Próximo. Sua vez. Ah, só eu agora, né? Não, eu esqueci. Ele até esqueceu. Ele está pesquisando o tema dele agora. Na hora, né? Não, gente, eu vou falar dessa maravilha. Eu vou até botar aqui, que eu esqueci. Eu vou botar até a nossa vinheta. Você deixa a minha cola, porque eu sou uma pessoa preparada. A vinheta está aí. Vou deixar essa nossa vinheta, porque eu vou falar dos drones que formaram um QR Code gigante na China para fazer um download. Gente, isso é fantástico. Primeiro, que eles pegaram 1.500 drones. Os drones fizeram cenas animadas em movimento desse game. E aí, no final, eles criaram um QR Code. Você apontava o seu celular para o céu e conseguia baixar o drone por esse... O drone não. Olha, ele conseguia baixar o jogo por esse QR Code feito pelo drone. É fantástico. Para quem não sabe, o game é Princess Connect Redive, tá bom? Da Bilibili. Da desenvolvedora Bilibili. Então, está aí. Eu quis trazer isso porque eu achei que foi fantástico. Porque aqui, assim, eu já acho que eu já vou ganhar essa semana. Vocês vão votar em mim. Porque além de CDS, é arte também. Porque você tinha lá a parte gráfica. E aí, eu vou lembrar aqui de Van Gogh, que fizeram aquela exposição de Van Gogh no céu, com as obras de Van Gogh, com a história de Van Gogh no céu, usando drones. A gente teve na tosse do Biden. Fizeram de Romero Brito também ali no céu. Que Romero Brito? Você pode me enganar aqui. Eu não sei se é verdade ou não. É verdade, sim. Quero provas. Eu vou botar o link aqui para vocês. Vou mostrar na edição. Pessoal que está no Spotify, sinto muito. Mas dá um Google aí. Drones, Van Gogh. O que vocês vão achar? Bora? Vamos votar então, já que a gente não tem automação. Foi breve, né? Acabou o seu tempo. Foi breve hoje, rapidão. Eu vou votar em mim hoje, porque a minha... Gente, não. Esse Nobel de Tecnologias Comédicas não me convenceu, porque o Nobel era de Química, não era de... Nem de Medicina. O hidróleo de Vídeo. Agora, o processo que eles usam para fazer isso é um processo químico. É, envolve química também, porque tem conceito bioquímico ali, para você poder editar o DNA. Mas a edição especificamente, você tem que fazer a manipulação daquilo in vitro, e depois você joga para ele poder fazer bioquimicamente a edição. Mas o corpo na DNA. É, é físico. Sim, vem a enzima, assim, e ela faz o que eles chamam de tesoura de DNA. Ela faz um corte. Esse povo de teleco, que acha que tudo é virtual, que tudo é bit. Entendeu? Holográfico. Mas é real mesmo. Os genes não são bits. Por exemplo, uma coisa de, tipo, um raio de luz, laser, assim, que parava... Ele quer botar a teleca no saco. Tá vendo? Porque é muito pequeno, né? É muito pequeno, mas eles fazem assim, como se fosse... O DNA tem sequência. Ele vê a sequência que ele quer tirar e programa a enzima para ela ficar naquela sequência. Aí, quando ele joga lá, quando ela acha a chave, ela fecha a fechadura ali e arranca aquele que eu estou aqui balançando a minha cabeça. Blockchain do DNA. Exatamente. Gente, pera lá. Eu vou pedir... Eu estou com a palavra relator, senhor relator, que eu voto em mil. Não vou votar em bio, porque isso é de química, não tem nada a ver. E não vou votar em teleco dessa vez. Eu votei em teleco já. Verdade. Mas porque, ó, ele já falou de internet, já falou de satélite, já falou de marketing. Então, assim, pela repetição de temas, esse voto vai para a deense. O que ele falou? É, de parte e... Justificado, né? Está justificado. Quem vai agora? Você lá na última eu comecei. Eu desempato. Desempato? Você vai votar nele? É, então eu quero votar nele. Eu duvido, senhor relator. Ele só vota nele, né? É, ele já está esperando. Eu vou ver quem que eu vou, né? Vai. Deixa eu pensar aqui no meu voto. Tem que ser um voto bem... Envasado. Envasado. Eu ia falar outra palavra. Só acho que você falou envasado. Bom, meu voto, eu... Nesse voto meu, de hoje, né? Na nossa, o quarto podcast aqui, eu vou no Felipe Capaz. Estava aqui achando que... Não, por dois motivos, agora de verdade. Porque, um... Como assim, produção? Eu paguei por esse voto. Nossa, Taí, cadê o Pix? A gente está sem celular aqui. Não sei se já caiu. É, porque eu realmente já falei aqui, esse tema que eu falei foi uma junção de alguns outros dois temas que eu falei nos passados. E, por enquanto, essa internet banda larga via satélite não vai ser uma coisa muito importante para a humanidade no começo, porque onde tem população, onde tem massa de gente, já tem internet manda larga por outras tecnologias. Então, futuramente, pode ser que ela seja bastante atuante, mas, por enquanto, ela está sendo... Ela está no começo, ainda só cobra algumas partes lá dos Estados Unidos, apesar de ser um tema interessante, ainda não está bem desenvolvido. E eu acho que esse tema aí que você falou, já consegue aplicar em várias coisas, inclusive, para fazer vacina, né? Como o Felipe não vai votar nele, vai votar em mim, vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Esse Nobel não é... Está difícil. Eu queria muito fazer o seguinte, o do Taíro, ó, o do Taíro também é legal, eu acho que eu vi esse vídeo. Eu vi, os temas sempre são legais. E uma coisa que eu fico pensando, né, como que o cara conseguiu ler o QR Code do celular lá de cima? Pois é, é uma resolução, tem que ter boa, ainda mais de noite, né? Tirar foto da Lua, parece que ele poste ali no... Não, e aqui é duplo, é arte e é DS junto, então eu acho que eu merecia esse voto. Vamos lá. O Taíro do Felipe é bio, medicina e química juntos, né? É, junto ao pacote. Eu não tenho técnico em química aqui. Mas técnico em medicina, bi-engenharia, tá tudo ali. Fala aí, gente, tem química? É, exato. É o de química. Faz parte do pacote. Vai, ó. Tá difícil aqui do meu lado, porque, assim, de fato eu achei esse negócio muito legal e eu tinha visto. Eu tinha visto ali. Eu vi, achei massa, achei muito interessante. Mas se eu for pensar bem, a parte do DS, a parte do jogo que tá ali envolvido, ela é o coadulante desse negócio, né? Se eu for pensar os drones, tudo que tá ali, ele é o tchan da balachita que tá ali. Perfeito? Não. Me incomodaria demais votar em mim, porque, assim, nas outras duas rodadas eu votei, mas deixa eu colocar. A pergunta que eu votei em mim foi porque a gente teve uma pessoa tetraplética dando um chute na bola na Copa do Mundo do Brasil. Isso foi importante. Isso aí deixou os caras que tentam fazer exoesqueletos lá nos Estados Unidos com inveja. É, e foi brasileiro que fez. É um cientista brasileiro que fez isso aí. Na outra, a gente tá falando da importância dos técnicos e engenheiros na pandemia, que é um cenário super atual. E nessa, a gente tá falando do Nobel de duas mulheres fantásticas que pensaram numa edição que revolucionou as técnicas de engenharia e edição pro resto da vida. É uma coisa que a gente tá vivendo agora. E o mais legal, em homenagem aos alunos que a gente tinha aula de CRISP-Cas9 aqui na ET, eu dou aula pra eles sobre essa técnica, no terceiro trimestre. Pera, fala o nome da técnica devagar, porque eu... CRISP-Cas9. CRISP-Cas9. É. Ok. É uma sigla de bactéria e tal. E aí foi muito legal que quando a gente foi entrar em recesso, né, por causa da pandemia, a gente foi entrar em isolamento, a última aula que eu dei pros meninos no ano passado foi sobre essa técnica que eu falei pra eles, olha, é assim que as bactérias se defendem dos vírus quando eles entram. E a gente estudou ela. Deu um mês e meio depois, o Nobel foi pra essa técnica. Ah, é só porque você deu na aula, ganhou o Nobel. Sim, senhor. Então, eu liguei pra Manoel, liguei pra Jennifer e falei, ó, brincadeira? Já dei aqui na aula, pode liberar pro Nobel. Então, assim, se eu votasse no Thaíro, vai dar empate ali. Não é legal, você não concorda? Não vai ser uma coisa muito interessante. Então, um abraço pra você. Quem te deu esse ponto fui eu. Vou botar esse placar aqui. Quem deu esse ponto pra tele, pra bio, fui eu. Ah, meu Deus. Olha, eu achei muito legal, mas faltou um pouquinho de DS, faltou uma coisa ali. Então, pessoal, vai de bio dessa. Meu voto vai pra Jennifer e pra Emanuele. Não pra mim. Vai pra Jennifer e pra Emanuele. Dois a um, então? Que são... Dois a um? Mas eu recebi aqui a informação, condição, de que o Humberto votou em DS. Então, nós estamos empatados dois a dois. Ninguém pontua essa semana no placar. Justo. Achei justo. Tá aí. Tá vendo o Humberto. Olha o sorriso de Humberto votando pra DS. Que engraçado, você não tá doendo a bochecha dele. É alegria do filho. Faz quatro segundos que ele varia ali. É, coitado. É alegria do filho. Aham. Tá acabando de escutar o chorinho ali. Então, tá aí. Vamos terminar esse programa empatado. Polêmico. Quero ver essa polêmica nas redes sociais. Vemente. Vemente. Aquela segunda rodada aqui. Não concordo até agora. Não concordo. Isso porque eu dei ponto pra Telecom também, né? É, eu também já dei ponto pra Telecom. Ele tá chorando, mas eu já dei um ponto dele. Você já deu ponto pra ele. Eu não dei um ponto agora, no final. E a lança também. Mas eu dei na primeira rodada foi ponto pra Telecom. Não, depois eu vou querer aquele Pix de volta. Pessoal, isso tá aí. Ficando. Pix e Storm. Não. Perdeu o Playboy. Pessoal, ficamos aqui então com esse nosso quarto Podnerd. Quarto episódio de Podnerd. Voltamos na semana que vem com mais notícias. Isso aí. Mais notícias relevantes. Vamos que vamos. Deixa eu deixar rolando aqui. Isso aí, pessoal. Pra ver se o Alon vai falar mais alguma coisa pra botar. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Eu vou deixar o Alon vai falar mais uma coisa pra você. E aí, gente. E aí, vamos lá.